Olá pessoal, a Secretaria de Estado de Saúde realizou nesta segunda-feira a abertura da Semana Estadual de Aleitamento Materno do Amazonas transmitida pelo Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação e Desporto para todos os municípios do Estado além do canal da Suzano no YouTube e pelos aplicativos Mano e Zoom. Os seminários que serão transmitidos até sexta-feira contam com especialistas nacionais para o incentivo do aleitamento materno e este ano não ficarão restritos apenas aos profissionais e público da capital. É uma contribuição da Suzano neste momento de incentivo que as mães façam o aleitamento materno até seis meses de idade da criança para se fortalecer e melhorar a saúde da criança nesse importante período da vida. A coordenadora estadual de saúde da criança pela Suzano, Ramli Amud, destacou a participação dos municípios na abertura e na primeira palestra virtual. A gente sabe que o aleitamento materno reduz mortalidade infantil e nesse momento de pandemia para a gente é essencial a gente estar junto com os municípios para que a gente incentive todas as estratégias de saúde da criança e nutrição. Segundo o secretário executivo adjunto de atenção especializada do interior da Suzano, Cássio Espírito Santo, o aleitamento materno nos municípios é desenvolvido efetivamente na atenção primária. Por isso, a importância de que os conteúdos de orientação cheguem até esses locais. O município do interior tem uma média de 90% de cobertura de saúde da família. E o pré-natal e as suas ações estão dentro das atividades dessas equipes. Então isso é fundamental que seja cada dia a mais evidenciado o trabalho que vem sendo feito no interior. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.